A 21ª Convenção do Comércio e Serviços do RN será em Mossoró. De 22 a 24 de junho, no Requinte Buffet, você aprenderá como crescer em seu negócio. Teremos palestras, atrações turísticas e culturais. Serão mais de 20 palestrantes, entre eles Edmilson Filho, Fred Alecrim e Samy Dana. Eu também estarei lá com mulheres potiguares e empreendedoras. Você é o nosso convidado. Inscreva-se! Inscreva-se!